E agora a gente vai aqui para uma entrevista bem bacana, onde cada ano a gente tem tendências novas de moda, cor de cabelo, né? E que geralmente contam também com modelagens, estampas e cores diferenciadas. Entender sobre o que está em alta é a melhor forma de escolher roupas sofisticadas para o ano. Um conceito muito importante são as cores da moda de 2024. Pra quem quer montar o estilo elegante, né? Porque a cor da peça, ela tem a capacidade sim de transformar completamente o visual. Eu tenho certeza que em algum momento da vida você vestiu no seu dia a dia ou à noite, né? Tipo um look azul e aí as pessoas te elogiaram, né? Ô, nossa, como você fica bem de azul, nossa, como você está linda de vermelho. Mas é porque tem cores que realmente realçam ainda mais a nossa beleza. E pra entender mais sobre as tendências que a gente está aqui conversando, nós vamos receber a consultora de imagem, que é a Alda Neiva. Já dou aqui meu boa tarde pra ela. Seja bem-vinda ao Pode Entrar, pode ficar à vontade. Obrigada. E já te pergunto, eu estou aqui na tendência das cores no coral? Tá bem próximo. Então, a gente tem aqui as tendências, eu vi na internet, né? E na hora que eu conferi, eu já passei logo pro nosso produtor, porque o marrom é uma cor que eu gosto muito. Inclusive, muita gente acaba utilizando porque, ah, é um período, eu só uso no período que eu pago promessa pra São Francisco, né? Eu já tenho outras pessoas que já preferem os tons terrosos, que vai o marrom até o preto. Tu usa mais do marrom pro preto, não gosta de cores, né? E aí a gente sabe que tem essas tendências. Então, quais são as influências que estão aí impulsionando, no caso das cartelas de cores, pra 2024, Alda? Então, hoje eu trouxe aqui as quatro cores mais fortes, que serão tendências pra esse ano, tá? Mas lembrando, eu gosto de lembrar que essas cores são influências, né, dos últimos desfiles, e que pode mudar ao longo do ano, um pouquinho da interface, assim, de cada país, de cada cultura. E o que também não impede de, por exemplo, você tá usando um tom que, não, eu gosto muito de vermelho, eu vou usar o vermelho, mesmo ele não estando em alta. Ou eu vou usar o coral, como é esse look aqui que eu tô usando, né? Mesmo eles não estando dentro da tendência, como a gente fala, da estação, né? Isso, por isso eu trouxe as quatro cores que vão estar mais em alta aqui nesse verão, agora nesse início de ano, né? Primeiro eu quero falar do vermelho, que é o vermelho cereja, né? Ele já vem de 2023, né, e continua forte. É o que você tá usando, né? Isso, é o cor dessa calça, eu adoro, acho que... Porque o vermelho cereja, ele dá uma ideia de desejo, então atrai atenção, foi uma das minhas escolhas, né? Tá aqui, eu quero atrair atenção, preciso que o telespectador fique de olho em mim, então tem esse sentido. E quando a gente fala do vermelho cereja, a gente lembra, a fruta, né? As cores vêm da natureza. Então aquele vermelho que, a cereja, a gente tem vontade ali de comer, a gente lembra daquelas festas temáticas, dos aniversários, que tem muito disso. Lembra da Hailey Bieber, que vem com aquela maquiagem bem cherry, que é bem rosadinha. É, bem rosadinho o blush. E a unha, vale pra unha, por exemplo, eu não quero utilizar na roupa, mas eu posso optar pelo cereja na unha também? Pode, na unha, nos acessórios, sapatos, bolsas, maquiagem, né? E até o cabelo, se você quiser. Vamos falar desse look que a Isabela Barroso, modelo, inclusive da agência The One Models, eu quero agradecer. Ela tá com um vestido que tem essa lycra do cirré, que tem um leve brilho e é um tom cereja, né? Isso, é um tom cereja. E tem essa questão também da simetria, que eu acho que também vai ficar muito em alta agora. Trouxe vários pontos assimétricos hoje. Então, a gente pode ver que ele é um vestido tomara que caia, a gente pode focar mais no vestido aí, gente. Pra mostrar que tem esse detalhe do babado meio que desconectado, né? E ele vai descendo pro contorno do corpo e esse look ela poderia usar tranquilamente em quais ocasiões? Ah, e dá pra ir pra uma balada, dá pra ir pro... sim, pra uma saída com os amigos, aniversário. Dá pra ser aniversariante também, né? Dá pra ser o destaque. Eu acho que tudo vai contar com questão de acessórios também. Legal, então tá aí. Eu quero agradecer inclusive a IMR Closes da minha querida Itainara, né? Vamos deixar a foto depois no Instagram pra mostrar os looks e agradecer. Porque agora a Mariana Boa Vista, também modelo da agência The Watt Models, vem trazendo aí essa opção de tom que a gente tava falando, né? Isso. Chama-se ainda de marrom porque às vezes a gente sabe que os tons, eles mudam, né? Também de nome, né? Isso. Mas é o marrom mesmo porque a tendência é o marrom de todos os tons, né? Posso até assimilar ali com o nude, porque o nude é o tom de pele e a gente tem esse tom mais amarronzado mesmo. Sim. Então o marrom, ele é um... que também vem do ano passado daquela tendência da Estetico Old Money e ela se mantém firme porque ela é uma cor mais clássica como o preto e o branco, mas ela tem esse diferencial, né? Não é tão clássico quanto o preto e o branco, né? Não fica aquela coisa tão careta, digamos assim. Sim. E o marrom já vem com esse diferencial, dá um ar mais chique, dá um... dá essa questão da natureza, os tons terrosos, que... que enfim, né? Vai valorizar muito a beleza. A gente não vai encontrar agora só no outono e inverno, porque era uma cor geralmente que a gente encontrava mais no final do ano. Então ela já tá vindo agora no verão. Então eu também posso utilizar, por exemplo, ela tá aí com esse tom de marrom, com um vestido de um ombro só de babados, ele é em crepe, né? Um vestido lindo. Também dá pra ela ir pra várias ocasiões, desde ser aniversariante, como também pra uma balada, né? E pra mim funcionaria até pro look do dia a dia, com uma rasteirinha, com uma de amarração, acho que ficaria lindo, mais confortável. Legal. E também, dentro da cartela do marrom, do nude, a gente pode falar do seu blazer, que tá aí fazendo uma composição em cima do vermelho cereja, né? Isso. Eu quis trazer, brincar já com esse jogo de cores, porque o marrom é uma cor clássica, podemos dizer que ela é neutra, vai combinar com quase todas as cores também. Então dá pra fazer essa brincadeira de tons, né? Obrigada. Agradecer também, mais uma vez, esse look lindo da EMR Closed. E agora a gente tem a nossa modelo Evelyn Lari, né? Que tá aí com a Evelyn, né? Com esse look que traz aí o verde militar? É o militar, né? Ou é a bandeira? Não, é um verde geral, que eu trouxe pra tendência, tá? Mas eu escolhi esse aí, um verde mais bandeira, tá? Que ele é mais fechado, mais folha ali de verde. É um verde bandeira. Ó, esse verde é lindo. E o bandage continua também, né? Ele voltou depois de muito tempo, na verdade, né? A gente via essas saias muito mais... em 2000, 2009. E voltou agora pra 2024. E a ideia que eu trouxe desse look foi essas duas cores, né? É o Peach, que é a cor do ano. A menina, achei tudo. O Peach, achei lindo. Tanto pela Pantone quanto a WGSN, ela gera essa cor com a cor do ano, tá? Que é esse coralzinho. Só que é um coral... é um cor têxido. Mais leve. É mais romântico do que o meu, né? O meu é mais vibrante. Ele é mais suave. E a suavidade, ele traz, assim, vem... Depois de muito tempo, a gente passou com aquela dopamina. Então, as cores agora são mais pra acalmar mesmo. Pra dar essa suavidade, essa tranquilidade. E casando isso com o verde, porque o verde também transmite isso, essa tranquilidade. Muito bacana. São aí três opções de looks. Todos utilizando os tons, que são tendências, né? E quais as principais diferenças nas tendências de cores entre as temporadas? Quais os fatores que vão influenciar? Porque a gente sabe que, por exemplo, a pegada do verão. E aí, daqui a pouco, vem o inverno. Já inverte em alguma coisa? Inverte. Assim, essas quatro cores que eu trouxe hoje são as que estão realmente do último desfile. E não é tão bem... Eu nem gosto de dizer que tão bem o verão. Elas vão ficar mais altas por conta desses últimos desfiles, do início, do final do ano pra cá. Mas, geralmente, o verão, ele vem com os tons mais claros, mais quentes colors, mais a cara, assim, do verão. Quando você pensa no verão, você pensa naquele azulzinho claro do céu, na areia da praia. Uma coisa mais summer, né? Isso, mais clima. Quando a gente pensa no inverno, a gente já pensa que eles estão mais escuros, algo mais fechado, mais frio. Então, as cores são... Pesam mais. Até falo pros meus clientes, né? As paletas de cores. Quer comprar verão e primavera? Compre até maio ali, que vai ter... De dezembro a maio ali vai ter as cores dessa cartela. Depois disso, é outono e inverno. São cores mais escuras. Você vai encontrar muito tom terroso, muito preto. Cores vibrantes também você vai encontrar um pouco nessa questão de... E, pra fechar, é importante... Todo mundo tá fazendo o estudo das suas cores, né? Pra avaliar, independente do período que esteja... Independente da estação, na verdade, né? É interessante, porque as cores, elas transmitem mensagens, né? Então, você vai conseguir alinhar com as tendências da temporada, vai conseguir alinhar com as suas mensagens e aquilo que vai lhe favorecer, né? Como eu falei, hoje eu tô aqui, quis trazer essa cor do... Do cereja, né? Isso, das tendências. Mas não é uma cor já que tão valoriza, né? Não é uma cor muito mais escura. Então, eu venho com um nudezinho, que é um pouquinho mais claro, que vai harmonizar mais minha beleza. E você vai se sentir, consequentemente, é claro, melhor, né? Isso. Além da maquiagem, cabelo solto, acessórios, tudo isso vai casar. O importante é saber a cartela, de saber as cores que valorizam. É isso, é você ter consciência do que está usando e saber o que vai transmitir. Muito bacana. Parabéns e obrigada pelos esclarecimentos e dicas especiais. A gente vai deixar disponível o nosso Instagram, pra você conferir não só o contato da Alda, inclusive já pode convidar todo mundo pra te seguir, quem ainda não te conhece. Maravilha. Meu Instagram é Alda Neiva, tá? E vocês podem falar comigo, eu posto muito conteúdo lá, não só de cores, mas de tendências de moda de uma forma geral. E eu estou à disposição pra tirar todas as dúvidas de vocês. Quero agradecer as modelos da agência The Walls Modas, Marcelo, né? Obrigada, e o Marcos. E é a IMR Closet que enviou pra gente esses looks, pra poder entrar aí nesse contexto, né? Do que é tendência pra 2024. Volte em breve trazendo mais novidades. Beijo, meninas. Muito obrigada.